Não sei pelo que o Kade tá passando, mas... Pra mim, parece que ele simplesmente não esqueceu essa garota. Vendo ela de novo, vai ser difícil com toda certeza. Ainda não acredito que a Dalili estava com o Kade. Tipo, o quê? O que ela poderia ter visto naquele magrelo desgrenhado? Então, você acha que... Dando algum espaço ao Kade vai ajudar? Aham, bem... Ei, não fique tão preocupada. Lembra quando eu ofereci um lugar pra você ficar? Se você acha que dar espaço a ele ajude, então venha ficar comigo. Nem que seja apenas por um tempo. Não se esqueça, estou aqui para ajudar você também, ok? Ok. Obrigada, Suzy. Kade, ainda está acordado? Sim, já tá tarde e você não respondia minhas mensagens. Eu fiquei preocupado. Oh, você deixou mensagens? Peço desculpas. Eu não tinha olhado meu celular. Eu pensei que você tinha apenas ido comer fora. Teria começado assim, mas depois do jantar Itam saiu e eu e Suzy fomos dar um passeio no parque. Tivemos uma longa conversa e não percebemos que o tempo tinha passado. Da próxima vez, por favor, me avise. Eu tô grato por você estar bem. Bom, agora eu posso voltar a dormir. Oh, sim. Feliz noite. Kade vai precisar de um tempo. E espaço. Eu tô saindo. Não esqueça da comida da Cosmos, ai. Kade, espera. Antes de ir, posso falar com você só um instante? Claro. Eu vou ser rápida, não se preocupe. Tudo bem, eu tô um pouco adiantado mesmo. Não tô atrasado nem nada. Como você está se sentindo hoje? Eu tô... bem. Bem. Eu só quero que você entenda que você pode falar comigo sobre qualquer coisa. Eu sei, Zai. Está vazio hoje. Maravilha. O Stacy não tá aqui. Deve tá fazendo as bobeiras de gerente hoje. Acho que não verei a Dalila hoje, então. Isso é um alívio. Se o rosto dela for enfiado na minha cara todos os dias, eu iria enlouquecer. Desculpa, cara. Isso vai ser um saco. Mas Stacy me disse que temos que colocar essas promoções hoje. Ele disse que todos devem estar prontos antes de fecharmos. Claro.